Olá pessoal seja muito bem-vindo ao canal Lendo e querendo e hoje então tá certo a gente vai fazer um novo tipo de projeto aqui no canal aliás não é bem que um projeto mas vai ser um novo tipo de vídeo que eu pretendo continuar aqui com o canal porque em si o canal fez filiação com a Amazon e eu pretendo fazer esse tipo de vídeo aqui no canal bom é quem faz esse tipo de vídeo aqui que eu conheço aqui no YouTube dos lançamentos do mês é esse o cabine literário né eu sei que antes eu acompanhava alguns alguns vídeos dele desse tipo de forma eu vou deixar o canal dele lá embaixo na descrição do vídeo tá certo hoje até eles fazem mas não como antes eu vou dizer assim antes era todo mês então eu pretendo fazer esse tipo de vídeo aqui no canal tá bom porque aí se falar os lançamentos de livros do mês tá bom tanto das editoras e eu não sei se vocês vão conseguir falar tudo tá bom ok e também lhe falar algumas promoções da Amazon ok lembrando que todos os links estarão lá embaixo bem organizado para não dar dificuldade aí para vocês acharem ok tem que começar em si pelos lançamentos do mês na Amazon na Amazon e nas editoras em si tá ok e lembrando que a minha lista em si eu peguei pela pelo Scoop ok lá tem bem bem organizado tanto em janeiro fevereiro em dezembro de 2017 então se eu achar a lista por acaso vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo ok eu acabei fazendo essa lista ontem então gravando esse vídeo hoje que vai ser postado hoje também então para você ver né um cumprimento bom então vamos nos lançamentos é da editora Arqueiro em si eu não vou falar em si por categoria e falar todos os livros da categoria e lhe falar só alguns ok bom aqui a gente vai ter o Sonhos em Frô em si que foi um livro que eu vi no Instagram da editora em si o 99 dias também eu vi no Instagram da editora Roco ok a editora Roco em si eu já me inscrevi na parceria mas em si o 99 dias também a gente vai ter também aqui outros livros de editora como meia guerra da da editora Arqueiro tá bom e os 50 tons de liberdade 50 tons de liberdade não sei se na outra edição na edição da editora intrínseca em si tá certo eu já li já os 50 tons de cinza 50 tons mais escuros 50 tons de liberdade 50 tons de cinza aos olhos de Cristian Gay 50 tons de 50 tons mais escuros aos olhos de Cristian Gay 50 tons de 50 tons de liberdade aos olhos de Cristian Gay tá bom já li já a série completa só que eu não pretendo resenhar essa série aqui no canal é uma série um pouco polêmica vamos colocar cedo bom o Me Chame Pelo Tsunami também que é um livro que eu pretendo ler esse ano de 2018 se Deus quiser tá bom que eu sei que o filme em si tá concorrendo ao Oscar tá ok e foi lançado pela intrínseca eu vou deixar o link aliás esse link do opão não vou conseguir não sei acho que eu não vou conseguir deixar lá embaixo bom e sim a gente vai ter também aqui outros livros da editora Valentina intrínseca também de novo da Alerquinha em si que é uma boa editora se eu não me engano eu também me inscrevi na parceria dela esse ano não sei se eu concorri se eu participei se eu fui selecionado mas não vai participar se não me engano bom a gente vai ter também aqui o todo dia mesma noite a história não contada da boate que está intrínseca também ok e vai ter outros outros aqui tá bom vai ter também amantes modernas da editora Roco ok a editora Roco lançou bastante livros esse mês de janeiro aliás outro mês de janeiro porque esse vídeo vai ser postado em fevereiro não é isso bom o Método B também da intrínseca ok Isabel de Castella Roco esse livro aqui eu vi também no Instagram também o homem ideal tá bom da editora sextante eu não sei se eu li muitos livros dessa editora não é muito também Orlando da Virginia Woolf eu sei que a editora A Nova Fronteira ela está com umas edições bem interessantes de livros tá certo é tipo é tipo capa dura tá bom eu sei que ela lançou História Extraordinária de Edgar Allan Poe e alguns livros de Virginia Woolf ok mas enfim essas esses são alguns dos lançamentos de janeiro de 2018 agora em cima a gente vai para as promoções da Amazon entende né como falei o canal se tornou filial a Amazon ok é e eu irei falar aqui porque digamos que a lista digamos que as promoções tipo que acontece semanalmente das edituras ok a promoções aqui bem legal e autores que eu já li por exemplo aqui lá na Amazon você vai ter uma base bem interessante dos mais vendidos tá bom esses mais vendidos a gente vai ter aqui dez livros do primeiro lugar ao décimo lugar e alguns deles tá certo se eu já vi de uma olhadinha aqui se eu já li algum nenhum desses eu li tá certo pessoal eu cheguei a ler até Stephen King mas mas isso aqui eu não consegui ler por causa que é muito grande não dá muito é muitas páginas para o meio de Halloween vou ver se eu tento ler esse ano esse ramo é o primeiro lugar esse que vai ter o poder do hábito tá bom eu não sei se é um livro de alta ajuda em si mas eu nunca li o único livro de alta ajuda que eu usei na minha vida aliás foram dois que foi o da Isabela Freitas né e também porque foi o não se apega não e também foi o homem é aquilo que ele pensa se ele já existe dois de ter resenha aqui no canal olha a minha na playlist resenha ok o segundo lugar fica humilde é sete eu não sei se estou pronunciando o nome desse cara certo a nova psicologia do sucesso tá bom se não me engano também envolve é esses livros de medicina algo do tipo né o meu Deus uma breve história de amanhã está em terceiro lugar e cita eu sei que tem muita gente aqui no YouTube falando desse livro aqui é tem também outro livro que é sapiens né tô falando bastante desse quarto lugar tem a revolução dos bichos que é uma distopia se não me engano ou não ou em 1984 bom eu sei que esse livro que eu pretendo ler também é um grande clássico tá bom aliás um dos maiores clássicos que envolve a distopia né e se eu começar a ler esse tipo de gênero eu vou começar pelo de áudio ao aula não sei se eu pronunciei certo o aula mas em si quinto lugar vai ter rápido e devagar duas formas de pensar esse livro não me agrada muito tá bom acho que deve ser envolvido a tua ajuda sexto lugar que tem It a coisa do Stephen King que é um livro que eu pretendo ver talvez nesse mês de Halloween desse ano de 2018 sétimo lugar vai ter o livro de Joe tá certo não pretendo ler esse livro mas sei que muita gente leu gostou oitavo lugar vai ter Malala a menina que queria ir para a escola sei que tem outro livro também com o mesmo título só que não tem a menina que queria ir para a escola tem Malala e não sei algo do tipo é uma outra capa diferente em nono lugar é que tem 1984 do George Wower também esse livro também me interessa muito esse e a revolução dos bichos por serem dos meus autores tá certo e além disso são clássicos da literatura em décimo lugar isso aqui eu não sei quando eu vou ler na minha vida mas quem sabe o meu sei que ele tá na minha tibia tá bom tá do solteiro a tibia livros por ler em si é o Guerra e Pai de Tolstói esse livro se eu for ler ele porque eu vou fazer um projeto até aqui no canal porque é muito grande e posições também embaixo você vai ver algumas HQs também promoções tá bom dê uma olhadinha lá no link geral tá ok aí embaixo também você vai ter autores em destaque tá certo você vai ter Justin Gaddy que eu já li a menina a garota das laranjas é um dos meus livros favoritos da vida e você vai ter que era que eu já li todos os livros mas o primeiro a terceiro eu gostei bastante e vai ter George Amaro de George Amaro em si eu já li já o Capitães da Areia amei tá certo eu chorei bastante mas gostei daquele livro ok a gente vai reler esse livro esse ano porque eu não tenho resenha aqui no canal o projeto 12 livros para 2018 vamos ter também José Saramago tá bom já li ensaio sobre a cegueira e eu sei que tem a continuação desse livro tá ok que é ensaio sobre a lucidez bom a gente vai ter o John Bonny de John Bonny eu sei que ele tem um menino duplo de uma lista ali eu nunca li não eu eu já assisti o filme e eu já li de John Bonny um conto dele tá certo e essas são as promoções da Amazon gente e também os lançamentos lembrando que esse tipo de vídeo vai aparecer sempre aqui no canal uma forma de nos organizar na leitura ok lembrando que todos os links estarão lá embaixo ok se você comprar qualquer livro através dos links lá embaixo na descrição do vídeo você ajuda a manter e ao mesmo tempo o crescimento aqui do canal certo e se você gostou do vídeo vai se inscrever no canal ativar o sininho para receber a notificação do canal até o próximo vídeo e aí